Se vocês já estão aí há um tempo tratando pacientes, vocês vão perceber que a maioria desses pacientes, eles vêm aumentando o número de fármacos. Então, digamos que você atende um paciente que tem uma doença X. Vai passando o tempo e só vai aumentando dose, aumentando o número de fármacos que ele vai utilizando. E aí, o que se faz por ele? Quando percebe que o sintoma começa a voltar, que ele começa a ter uma perda de qualidade de vida, se aumenta a dose e se coloca mais no fármaco. Isso é tratar a causa? Essa é a pergunta. Colocar um fármaco para regular a pressão arterial é tratar a causa do problema? Ou a gente está gerenciando uma disfunção? Infelizmente, a maioria dos tratamentos de doença crônica hoje fazem isso. Eu não sei se vocês estão percebendo que existe uma lacuna entre aquilo que é feito para os pacientes e aquilo que acontece no organismo para que o paciente tenha uma doença ou tenha determinado sintoma. E onde está a chave? O nome dessa aula aqui, né? A chave está na bioquímica. A chave está na bioquímica.